Sainz vai para a Red Bull, pacote da McLaren explicado e também Ferrari com modificações visíveis. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, tem um rumor aí rolando de que o Carlos Sainz estaria muito próximo de assinar com a Red Bull. E esse rumor vem por conta do pai dele. Da mesma forma que já citamos algumas vezes que a relação entre o Carlos Sainz pai e a Audi poderia ajudar o filho a estar assinando pela equipe, e nós vimos isso acontecer na prática em termos de proposta, né? O Carlos Sainz pai foi mediando essas conversas e ele que veio a público confirmar que existia sim um interesse, ou que há mesmo um interesse por parte da Audi. Agora nós estamos vendo que isso pode ir pelo lado da Red Bull. Isso porque, de acordo com o que está saindo nos mais diversos portais, o Carlos Sainz Sênior assinou com a Ford para 2025. E isso então poderia ser já um primeiro passo para o filho também estar assinando com a Ford, no caso a Red Bull Ford, para 2025. É claro que o nome Ford não vai estar aparecendo ali oficialmente na Red Bull e tal, o motor ainda vai ser o Honda, batizado de powertrains, aquela coisa toda, mas seria uma possibilidade para o Carlos Sainz estar assinando já um contrato de dois, três anos com a Red Bull na Fórmula 1. Então seria uma ajudinha do papai, vamos assim dizer. A lógica não é totalmente furada, tá? Eu não vou dizer aqui para vocês que a galera está querendo forçar a barra necessariamente só por conta do Carlos Sainz pai. Eu acho que esses bastidores, ainda mais como o pai é muito engajado na vida do filho ali, com o empresário e tal, assim como acontece, por exemplo, com o Verstappen, então eu não vejo como sendo nenhum absurdo você falar que pode sim ter uma influência. Mas claro, isso por si só não garante a assinatura do filho com a Red Bull, nós temos que esperar um tempo ainda para ver o que vai acontecer, ainda mais que aparentemente, conforme trouxemos em outro vídeo, o Sainz terá até Mônaco para definir a proposta da Audi. Vamos acompanhar então, o mercado de pilotos está bem interessante, algumas peças precisam se movimentar ainda, com certeza ainda não acabou a novela do mercado de pilotos. Vamos agora falar sobre McLaren, isso mesmo, isso porque o carro da McLaren ainda está gerando muito o que falar no mundo da Fórmula 1. O pessoal está muito feliz com o desempenho da McLaren em Miami, o pacote foi muito bom, existe mais a ser extraído do pacote ainda, mas fica aquele detalhe, aonde que a McLaren efetivamente acertou no pacote? Bom, se você pegar a Miami e comparar com os grandes prêmios anteriores, você vê que primeiro, a McLaren conseguiu ajustar o seu carro muito bem, coisa que ela já vinha fazendo aos poucos nas provas anteriores, então ela tinha um pacote que não compreendia muito bem, foi melhorando o acerto, meio que como a Ferrari tem feito também, e com isso já estava conseguindo ganhar um pouco de performance só com o entendimento do pacote base. Só que não para por aí, quando colocou as atualizações em pista, nós vimos que eles produziram um downforce muito mais estável, isso permitiu que até ajustassem menos a asa, gerando uma velocidade de reta maior. Nos comparativos que trouxemos aqui ao longo do final de semana, vocês viram que entre McLaren e Ferrari, as coisas estavam bem parelhas nas retas, o que é muito boa notícia para a McLaren, que é um carro que tende a ser lento de reta desde o início desse regulamento, então ponto positivo nesse detalhe aí. Só que essa eficiência aerodinâmica também gera benefícios em outras áreas, eles conseguiram tratar do setup de uma forma mais livre, então tinham mais opções para o que fazer, para o que brincar com o carro, e ainda conseguiram reforçar ainda mais as vantagens do carro, com Norris e Piastri sendo especialmente rápidos nas partes lentas da pista. Então não somente a velocidade máxima foi melhorada, como também a capacidade nos trechos mais sinuosos, o que antes não era tão simples assim, na verdade era um sofrimento para a McLaren. Norris falou um detalhe muito interessante, ele disse que em um determinado momento da corrida, ele ainda conseguia ver o Verstappen, mesmo com o Checo à frente dele tirando um pouco do ritmo, e ele falou que enquanto podia ver Max, ainda tinha esperança na corrida, isso não acontecia nas corridas anteriores. Então o Landon Norris está falando que o ritmo geral, mesmo ainda ali sendo atrapalhado pelo Sérgio Pérez, foi muito forte, forte o suficiente para manter contato visual com o Max Verstappen. Curioso isso, muito curioso, porque depois ele passou a voar e isso permitiu a ele ganhar a corrida. E por último, o último dado interessante que nós temos aqui da McLaren, é que sim, os dados do CFD do simulador foram muito bem transportados para a pista. O próprio André Stella admitiu que cumpriram o que a simulação prometia, tanto para o pacote completo do Norris, quanto para o do Oscar Piastri. E em uma volta rápida, o carro do Oscar ainda foi mais rápido que o do Landon proporcionalmente falando. E considerando que a McLaren tem acertado a mão nos seus últimos upgrades desde o ano passado, nós podemos falar então que eles têm andado num caminho correto das simulações, porque sempre bate com a pista, ao contrário do que estava acontecendo, por exemplo, com a Mercedes. E o Toto Wolff usou a McLaren como exemplo recentemente, falando que a McLaren é justamente uma das equipes para ficar de olho e aprender a como desenvolver um carro é algo que a Mercedes precisa fazer com a McLaren. Então os papaias estão dando uma aula de desenvolvimento de carro desde o ano passado, quando deram aquele salto monstruoso durante a temporada, e agora mais uma vez conseguem um salto muito bom, não tão grande quanto o do ano passado, é verdade, mas um salto muito bom e que já estabelece uma base bem legal para eles melhorarem ainda mais nas próximas corridas. Então se você quer comprar a camiseta do mais novo vencedor da Fórmula 1, Lando Norris, tem na Paddock BR, assim como de todas as equipes e pilotos, você não pode perder essa oportunidade, com o cupom RessacF1 você tem desconto e frete grátis, só entrar pelo link aí na descrição. Ou então se você quer jogos e gift cards, tem a Instant Gaming, o link está aí na descrição, melhores preços para vocês. Por último, mas não menos importante, nós temos dois pontos aqui para conversarmos. O primeiro é que o RessacF1 está no iBest, sim, eu fiquei surpreso quando vi isso, e se você tiver interesse em votar, está aí o link na descrição, eu fico muito feliz, você pode votar até três vezes por dia. Muito obrigado a todos que têm votado, tem sido realmente um carinho muito grande da parte de vocês. E o segundo ponto que temos que conversar é sobre a Ferrari, que finalmente tivemos fotos em alta definição do pacote da Ferrari que estreará em Imola. Estreará, claro, em termos de corrida, né, porque ele já foi à pista hoje. O que foi visto logo de cara, então, pelo pessoal nas redes sociais? As laterais estão parecidas com a da Red Bull, e aí o pessoal falou que o carro todo é uma cópia da Red Bull, e não é bem assim. Mas nas laterais, sim, você tem uma semelhança grande com o principal concorrente, e aí é onde está o grande detalhe, a entrada do sidepod está, sim, diferente e parecida com o RB20. Só que você tem mudanças, por exemplo, na haste do espelho retrovisor, que foi estendida para ajudar no fluxo de ar ao longo da parte superior da carenagem do sidepod. O sidepod, por si só, também foi modificado nessa carenagem, nessa parte superior. O corte inferior também foi modificado. Então, se você olha uma imagem de lado, você vai ver que todo o design do sidepod, desde a parte superior até a inferior, a caída dele, tudo foi modificado na Ferrari. Também há mudança na tampa do motor, justamente porque você precisa fazer essa modificação do fluxo que vem do sidepod para a parte traseira do carro. E o mais importante está ali, onde nós não conseguimos enxergar, que é o quê? As mudanças internas no carro da Ferrari. Com certeza, radiadores, resfriadores, acessórios da unidade de potência foram redesenhados para poder se adaptar a um novo pacote. Algo que a Red Bull também fez. A Red Bull precisou fazer isso para ser agressiva naquela entrada de ar que nós vimos no carro deles desde o início da temporada. Então, a Ferrari seguiu sim algumas ideias da Red Bull, é um modelo mais agressivo e, como disse em outros vídeos, está tendo aí a possibilidade de ganhar cerca de 4 décimos em ritmo de corrida para a Ferrari. Se vai ser isso tudo, só vamos descobrir na prática, até porque a Red Bull também tem atualizações para esse final de semana e nós temos que ver o tanto que a Red Bull vai ganhar. Mas há uma expectativa enorme da Ferrari em cima dessas atualizações, vamos esperar a Imola para ver o que acontece. Quero saber a sua opinião sobre todos esses assuntos aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!